Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar a última, fechando o portfólio, a última operação do portfólio, a Soja 3, a Boa Safra Sementes, a operação de produção de sementes, primariamente soja, tem alguma coisa com feijão, com o mercado total ainda muito pequeno, e milho, visto como forte a opção de expansão médio prazo, mas ainda também um tanto quanto incipiente, então muito focado em soja aqui. Como dito, o fechamento do portfólio, todas as operações aqui embaixo na descrição, desculpa, todas as operações no canal, com o terceiro trimestre de 2021 já analisados, menos mosaico, porém com a adição do Banco Pan, dado todo o embrólio de compra do Banco Pan pela mosaico, não vejo necessidade de analisar o mosaico de novo, e justamente o Banco Pan já está analisado, dado que agora é a mesma operação, não faz sentido continuar com esse trabalho excessivo ali, que não faz sentido. Importante o vídeo do IPO, que está aqui embaixo na descrição, alguns conceitos ali são explorados, da operação, que não vão ser explorados novamente agora, porque não tem porque ficar repetindo toda hora, e também as questões de sazonalidade do setor comentadas aqui embaixo no vídeo do primeiro trimestre de 2021, como a questão de como é que o setor funciona, sazonalidade, como não muda trimestre a trimestre, não vai ser novamente revisitado, vai ter o quadro aqui dessa sazonalidade, mas vai ser só aquilo. Temos aqui então o melhor trimestre de 12 anos de história da empresa, pura e simplesmente um acompanhamento da operação que a gente vai fazer, aqui vem muito alinhada para variar, na tela os números com amplitude temporal, só para dar uma ideia do quão estouro foi versus o mesmo período do ano passado. E aí com as expansões das plantas e as novas plantas, a nova planta, a gente vai ter justamente uma evolução maior ainda da capacidade produtiva, ao longo prazo muito promissor, hoje em dia eles têm alguma dificuldade de atender a quantidade de clientes que eles têm, dado que a demanda é consideravelmente maior do que eles conseguem entregar nesse momento, justamente abrindo espaço com um crescimento muito agressivo. Começando com a evolução dos investimentos sendo feitos, justamente por um pause na tela, aí inicialmente a planta de Buritis, justamente para a galera dar uma olhada em quanto é que está o percentual de evolução, de câmara fria, etc e tal. Na sequência, cabeceiras com o mesmo nível de formação, abertura, fotinho e por aí, vai, desculpa. E por último, a de Jaborandi, que é justamente a que está sendo construída, não ampliada, mas construída, só para quem quiser aprofundar um pouco mais, dar um pause, quem não quiser ver aqui, dá para ver na apresentação que eles disponibilizam no RI. Como comentado no primeiro trimestre, o ciclo de produção é importante, gera sazonalidade, é a avaliação do ciclo que a gente faz aqui para número, para a operação financeira sempre fechada, os últimos 12 meses, o quadro do ciclo justamente na tela, para quem quiser pausar e dar uma lida, mas eu só coloco isso trimestralmente, quem quiser de fato algum aprofundamento, o primeiro trimestre de 2021 foi feito na análise, algum aprofundamento a mais comentado isso. Carteira de pedidos bem positiva, a operação faturando acima do valor da carteira do segundo trimestre de 2021 e ainda assim com uma carteira de pedidos agora atualmente maior do que o que ela tinha no mesmo período do ano passado, então a gente tem um movimento de continuidade desse resultado mais positivo, year on year. O do Diligence, muito tranquilo, melhor resultado de 12 anos de história da empresa, a operação vem performando muito bem, receita operacional líquida com crescimento de 55,7% year on year, e aí eu estou falando sempre dos últimos 12 meses. O EBITDA com crescimento de 45,6%, a margem tem uma leve queda dado o aumento do faturamento mais agressivo, vai a 17,4% versus 18,6%, o lucro líquido com crescimento de 54,5%, a gente vai considerar o PIRCS, o PIR, Imposto de Renda e Contribuição Social, dado que os custos com IPO acabaram sendo descontados ali no imposto, o que gera uma posição, um bônus ali de não recorrente, daí a gente gosta de avaliar justamente a capacidade operacional da empresa e não o tropeço ali em algo positivo. Então, basicamente, o resultado positivo é alinhado, as expansões devem favorecer muito o crescimento da operação, a operação continua com caixa líquida, isso é em grande parte pelo IPO, que dá uma injeção considerável de caixa, o caixa versus o endividamento na tela, eu não vejo o dívida líquida sobre EBITDA aqui como relevante, por quê? Porque devido à sazonalidade ela tem momentos de maior alavancagem, menor alavancagem, por diferença entre compra de insumo versus faturamento, então tem momentos de demanda maior de caixa, momentos de recebimento desproporcionalmente maior de caixa, então não é propriamente algo que a gente controla através do dívida líquida sobre EBITDA. Como último ponto, a empresa tem avaliado M&A, fusões e aquisições, mas não vai pagar qualquer preço, ela quer no mínimo um preço justo, então ainda não apareceu nada que o custo-benefício compense, é algo que a gente pode ver acontecendo, mas ela está indo super bem justamente naquela expansão de operações já sendo feitas e criação de novas plantas, o que pode justamente causar um crescimento orgânico muito positivo, que justamente tornaria desnecessário esse tipo de operação. A minha posição está aqui do lado, é a posição do IPO, super tranquilo com a operação, médio e longo prazo muito positivo, especialmente com as expansões novas, é uma ótima operação para longo prazo, plano de consolidação muito positivo, expansão das operações muito alinhada, basicamente o no-brainer é uma operação, é uma forma de expor o portfólio ao setor agro de um jeito bem tranquilo e pouco exposto à volatilidade de preço de commodities e por aí vai. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar em bolsa, opera com um mero detalhe, acabou o portfólio, aleluia! E agora a gente passa para novas operações. Um grande abraço a todo mundo e até amanhã com mais uma análise. Valeu, galera!